No vídeo, o líder espiritual Dalai Lama aparece se aproximando da boca de uma criança e a beijando. A plateia ri e bate palmas. Em seguida, ele olha para a criança por alguns instantes e põe a língua para fora. De acordo com a agência de notícias Reuters, nesse momento ele teria pedido que o jovem chupasse sua língua. Após a repercussão negativa do caso, o líder espiritual divulgou um comunicado, onde minimizou o caso, que chamou de inocente brincalhão e lamentou o ocorrido.